Boa noite a todos, que é Vladimir de Campina Grande, na Paraíba. Bom, hoje o debate aí é combustível, não é isso? Bom, a princípio será ruim, mas com essas mudanças forçaremos as montadoras a desenvolver tecnologias para superar esses defeitos momentâneos. Elas terão que se adequar a esse combustível, terão que desenvolver novas centrais, novas injeções, bico, uma tecnologia mais robusta para superar esse problema que a princípio vai ocorrer, todo mundo já sabe, todo mundo já ciente que vai ocorrer. Mas também tem aquilo que todo mundo é a favor, que é a concorrência. Todo mundo não quer concorrência entre montadoras. Se a gente ver aqui atrás, coisa de 10 anos, era praticamente Honda e Yamaha. tem uma Suzukizinha cambaleante, uma Dafa quase morta, uma Shinerei que vendia umas bicicletinhas com motor. E hoje em dia o mercado está sendo aberto para essas montadoras que estão vindo com novas tecnologias, novas tecnologias, novos projetos que todo mundo quer ver. Então, eu também sou a favor da diversificação energética. Daqui a uns 4, 5 anos, vai surgir novas tecnologias energéticas, como hidrogênio, GNV, a gasolina sintética, que tem, se eu não me engano, é na Alemanha, que exclui totalmente o petróleo. Então, é isso. Do jeito que eu sou a favor da luta entre as montadoras para conquistar o cliente, daqui a poucos aninhos, aí para frente, a gente vai ver novas matrizes energéticas entregando um ótimo produto pelo preço baixo e lutando pelo consumidor. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, Vlad. Eu gostei da sua análise aí. Só vou fazer uma observação que aí é o meu ponto de vista. Mas eu gostei da sua análise, sua opinião. Eu só acho que as montadoras, elas não vão ligar em relação à durabilidade. Elas não estão nem aí, cara. Sabe por quê? Hoje nós temos carros flex. E carros flex estão aí desde o início da década de 2000. Eles estão aí. Mas continuam dando pau nos motores. Não mudou nada. Quase 20 anos. E continuam dando pau. Continuam dando zerda. Então, para as montadoras, é ótimo que quebrem. Quanto menor tempo de durabilidade... Ou seja, quanto menor o tempo da obsolescência programada, melhor. Porque eles ganham dinheiro. A obsolescência programada é o tempo de vida útil de uma peça, de um veículo. Então, quanto menor esse tempo, melhor para as montadoras. E a gente viu que eles não se interessam nem um pouco de gerar produtos ou itens ou peças mais duráveis. A não ser que seja uma coisa muito descarada. Muito, sabe? Muito afrontosa. Muito na cara, assim. Tipo, quebra com dois anos. Aí fica aquela coisa assim, escancarada, que as pessoas deixam de comprar um produto. Mas não acredito que as montadoras se preocupem em nada para melhorar a durabilidade. Mas no resto que você falou, só minha observação é essa. Eu concordo. A gente vai ter aí uma diversidade muito grande de modais. A gente vai ter moto elétrica, moto híbrida, moto a combustão ainda. Teremos gasolina sintética. Mas eu acho que gasolina sintética ainda é inviável. Porque ainda é muito caro gerar. Precisa de muita energia. E como eu tinha falado antes, Eu acredito que só quando tivermos a fusão nuclear operando já em maior escala e de forma mais barata, a gasolina sintética vai ser mais barata para se produzir. Porque hoje, para se produzir, requer uma energia muito grande. Então, por isso que a gasolina sintética ainda é cara. Mas é uma questão de tempo. A gente teve um sucesso já da produção da fusão nuclear. E é uma energia barata e infinita. Infinitamente barata. Então, a gente já teve sucesso agora em 2023 da fusão nuclear. E acredito que nos próximos 10, 30 anos, a gente vai ter... Estou falando é isso mesmo, tá? 10, 30 anos, nós teremos energia barata, energia segura. E para produzir alguns, por exemplo, combustível sintético vai ser muito mais barato. Então, eu acredito que o combustível sintético é uma possibilidade nos próximos 10 anos. Assim como o modal elétrico, assim como o nitrogênio. Eu acho que o motos a gás, acho que esse troço não vai... Aí é uma opinião minha, acho que não vai funcionar. GNV, né? Eu acho que eu não teria coragem de ter uma moto GNV. Mas eu concordo com você. Teremos muita concorrência. Teremos modais. E é isso, tá? E concorrência. Você está certíssimo, Vlad. Um beijo. 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 Um beijo.